As flechas de luz dessa semana irá para as seguintes pessoas Alessandra Maciel do Rio de Janeiro Daniela Carla Ribeirão Preto Davi Felipe Ribeirão Preto Sandra Teixeira Lourdes Moreira de Hortelândia, Paraná Andrea do Nascimento Descalvado Edivan Marques Mauro Faveiro Arlete Andolfato Morel Marques Raimundo de Treze Tilhas, Santa Catarina Adriana Bittencourt de Canoas do Rio Grande do Sul E Paula Miranda Que poxa lá pessoas que estão no templo nessa noite Eu saúdo a corrente Mará, a corrente cristalina A corrente magnética e a fraternidade branca O templo está parecendo uma plantação de algodão Um monte de pontinho branco Isso é bom Antes de nós começarmos o nosso diálogo, eu quero fazer uma pergunta para vocês Vocês têm cuidado de si? Essa talvez é uma pergunta, meus filhos, que as pessoas não colocam muito atenção sobre ela, mas ela é primordial na vida de vocês Quando as coisas estão ruins na sua vida Quando as coisas entram em confronto com aquilo que você esperava como expectativa Quando você começa a questionar Deus, a existência, por que as coisas ruins estão acontecendo na sua vida O fator principal e primordial disso é porque você não tem cuidado de si Você tem deixado os outros terem a responsabilidade de cuidar de coisas que é sua Você tem permitido que os outros se intrometrem na sua vida Ao invés de você estar cuidando da sua vida Você está desperdiçando seu tempo cuidando do que o outro está fazendo ou deixando de fazer O que o outro fez ou o que o outro não fez Então quando você não está cuidando de si Esse descuido que algumas pessoas fazem inconscientemente Leva vocês a todas as derrotas em todos os sentidos da sua vida Porque se você estiver cuidando de você Você não permite que ninguém te afronte Você não permite que ninguém te magoe Você não permite que ninguém te trapaceie Porque você é um ser único, individual Você não é uma matilha Você não é uma manada Você é um ser E de tanto que você se preocupa em cuidar do outro, meu filho O outro não está nem aí para você E aí acontece uma coisa logo em seguida na sequência A frustração da vida faz você começar a ter autocrítica de você Começa a levar você a ter arrependimento e culpa Você começa a criticar você Por que é que eu permiti? Por que é que eu não fiz? Por que é que eu poderia ter feito melhor? A autocrítica, a crítica tem a ver com o passado Depois de feito, meu filho Não adianta lamentar Depois do permitido Não adianta você tentar reagir e ficar remoendo É como você fazer uma ofensa a alguém E depois você ir lá E pedir perdão Isso não vale de nada E você que aceita esse tipo de coisa Você também está sendo Você está trabalhando o seu ego Quando alguém vem até você e pede desculpa Por alguma coisa que fez Você se sente grande Você se sente no trono Ó, viu o erro que cometeu E agora está aqui se humilhando para mim Os dois são tolos Os dois são idiotas Quem pede perdão E quem dá perdão Que história é essa, meu filho? Você que cometeu o erro Você que cometeu a injúria Você que cometeu sei lá eu o que com o outro Não pode fazer mais nada E se você for lá pedir perdão Você não está indo de coração Você está indo pela mente Já aconteceu Sabe o que você devia estar? Era consciente Uma pessoa que está consciente ao fato Consciente Uma pessoa que está presente Em tudo que acontece na vida dela Segundo Traz de segundo Não comete erro Porque ela está alerta Ela não vai cometer uma injúria com alguém Ela não vai fazer uma ofensa a alguém Porque ela sabe o que é certo e o que é errado E ela sabe que aquela atitude Que ela for fazer naquele instante Pode te trazer consequência amarga E carregaram a culpa Que não necessariamente deveria ter Vocês cometem erro por causa da inconsciência Por não estarem aqui Por estar pensando em favorecimento Por estar pensando em vingança Por estar O leque é muito grande O leque é muito grande Porque a humanidade As crenças Ensina vocês a serem dependentes Esse mundo que está aí Meu filho É um mundo de dependência O filho depende da mãe É algo natural Quando criança Mas a mãe Consequentemente Também depende do filho Ela diz assim Eu preciso ver meu filho Eu não posso ficar longe do meu filho É uma dependência E isso é uma doença mundial É por isso que existem filhos Meu filho Que nunca crescem E quando crescem Fazem tudo diferente Daquilo que uma mãe Ou um pai Imaginou para o seu filho Exagerou no cuidado Ele deveria ter caído Ele deveria ter tropeçado De tanto que ele foi De alguma maneira Vigiado Ou Excesso de cuidado Um malandro Alguém que não tem Nada a ver com família Se tornou um mestre Ofereceu uma coisa Diferente do cuidado Ofereceu uma coisa Para que essa pessoa Ganhe asa e voe Mas vai fazer um voo Rasante e vai dar com a cara No chão Se você meu filho Tiver Alguma coisa Que você fez E que você tenha Vontade de Não vá pedir perdão Isso é falso Vá lá para essa pessoa E diz Olha Eu não estava Naquele momento Eu estava inconsciente Eu fui tolo Eu não era uma pessoa Consciente Naquele momento Que eu fiz aquilo Eu quero que você Desculpe A minha tolice Esqueça daquilo Para sempre O que está feito Está feito O que vocês Tem que prestar atenção Meu filho É antes de fazer Se a consciência Estiver presente O erro Não vai haver Você não faz Nada de errado Tando alerta Tando atento Você faz Quando você está Desatento Você não faz Meu filho Além de não fazer Não permite Você não permite Aí Vamos entrar Numa nova fase As pessoas Que assistem Essas palestras As pessoas Que estão Por aí Mundo afora Elas dizem Eu estou Tentando despertar E as pessoas Estão achando Que eu estou louco Todo ser Que vive Sobre a terra Que tentar Se libertar Das crenças Limitantes Que tentar Mudar O seu modo De ver Sua vida Vai receber Crítica As pessoas Vão te Tratar mal Porque elas Não querem Sair do Comodismo Elas sabem Que estão Lascadas Elas sabem Que a vida Delas está Sem sentido Nenhum Mas elas Não querem Admitir Que alguém Não quer Seguir Essa trilha Maldita Elas não Querem Que alguém Se dê Bem Elas não Querem Que alguém Prove Para ele Mesmo De que Aquela maneira Arcaica Cheia de Mandamento Cheia de Regra É uma vida Fadada A morte Precoce Então elas Vão dizer Para você Você está Louco Elas vão dizer Para você Que você Endoidou Que você Ficou bobo Na cabeça Mas se você Estiver cuidando De si Isso não Vai te atingir É porque A maioria 99% Da população Da terra Meu filho Abaixou o nível Da consciência Eles se tornaram Tão dependentes Porque eles Precisam ter um Deus Para amparar Eles Eles precisam Do santo Para proteger Eles Eles precisam Dos mandamentos Porque eles Olha que idiotice Um ser humano Precisar de mandamento Para saber Que não pode roubar Precisar de um mandamento Para saber Que não pode matar Precisar de um mandamento Para saber Meu filho Que cobiçar Coisa alheia É uma pobreza Mas não é pecado É uma pobreza É uma necessidade Sua Porque você Não é capaz De conquistar Aquilo que é seu E aí você De alguma maneira É inveja O que o outro tem E aí nós vamos Para um outro processo Perigoso As perda Meu filho O que tem de pessoas Que estão falando conosco De tudo quanto é lugar Do mundo Dizendo que Perdeu o emprego Que perdeu o pai Que perdeu o parente Perdeu o que? Não perdeu nada Mas é esse sentimento De posse Que vocês têm Desse sentimento Miserável Que vocês levam De não gostarem De si E serem dependentes Dos outros Que faz tudo isso Olha meu filho Se você tinha Um bom emprego O universo te trouxe Mas ele também levou Voltou Para onde veio De quem mandou Se você tinha Um casamento feliz E a sua esposa Te abandonou O seu marido Normal meu filho Alguém voltou Quando você chegou aqui Você chegou de mão vazia Você não tinha carro Você não tinha emprego Você não tinha amigo Você não tinha pai Você não tinha mãe Você não tinha avô Você não tinha ninguém Ou tinha Não tinha E aí com o passar do tempo Você foi tomando posse Dessas coisas Se adonando das pessoas Meu marido Minha mulher Meu filho Meu primo Minha prima Minha avó Tolo Você é um idiota Nada disso é seu As pessoas estão com você Porque querem Porque a hora que elas não quiserem Elas vão virar as costas E vão seguir o caminho dela Ah eu perdi Uma casa Agora por causa da crise Não meu filho Você não perdeu Você não tinha Estava com você Temporariamente Voltou de onde veio Outras coisas estão sendo preparadas Para você Saia desse calabouço Que vocês criaram Meu filho De achar que Deus Está te castigando De achar que Deus Está fazendo Você merecer Esse fortuna Momentando da sua vida De acreditar Que Deus Está fazendo Ou acontecendo Não é nada disso Espere a roda Rodar Porque ela está rodando Talvez meu filho Tudo isso esteja acontecendo Na sua vida Nesse momento Para que você acorde E veja se realmente Os valores que você Tanto colocou em cima Daquilo que você achou Que era seu Durante o tempo Da sua vida Realmente valeu a pena Para você Porque se eles não estão Mais com você Significa que a sua alma Divina Acha muito pouco Aquilo que você conquistou E quer mais Quer te mostrar Que você é capaz De subir num cume E daquele cume O destino A existência Mostra um cume Mais alto Para dizer para você É possível mais Não essa miséria Hoje no atendimento Da tarde Uma filha disse Para mim Mestre Eu me sinto Como uma água represada Falei Que bom Que você se sente Uma água represada Porque apesar De você se sentir Uma água represada Você não perdeu A consciência De que você é uma água Mesmo parada Não deixou de ser água Pior se você falasse Me sou uma lama Não empurre o rio Em direção ao mar Isso é loucura Não tem necessidade De vocês ficarem Empurrando a coisa da vida Para que aconteça rápido O rio vai chegar no mar Mais cedo ou mais tarde Ele conhece o caminho O que eu estou querendo dizer É que você é o rio Se as coisas Não estão andando bem Agora Pare de churumingar Eles Eles voltarão Eles voltarão Eles quem Seu pena Eles Sabe quem é eles? Tudo aquilo que você imaginou Eles Os seus planos Seus objetivos Seus triunfos Seus fracassos Eles permanecem aí É você que erra o armário E vai lá E pega a coisa velha E põe na sua vida de novo Não se lamente de nada Meus filhos O lamento não vai trazer Nada de bom para você O lamento A menos O lamento Simplesmente Vai potencializar Sua miséria Se você Deixar o rio Fazer o caminho Se você Deixar a vida Se encaminhar Meu filho Você abandonará A miséria De uma vez por toda Essa sua miséria Existe Porque você está Querendo empurrar o rio Você está querendo fazer Com que sua vida Ande a seu favor Da maneira que você imagina Não é assim Não é assim A vida é uma coisa Natural Existe E existiu Um homem Na Índia Que foi o homem Que descobriu A maior parte Desses remédios Que vocês tomam Aí hoje Ele descobriu E Morreu há muito tempo Há séculos atrás Mas a ciência Não desmente ele Porque não tem como Desmentir Sabe o que ele fazia? Ele deixava as coisas Contecer naturalmente Ele era um homem Do natural Ele contava Que ele chegava Perto de uma árvore E fazia isso Sentir É coisa que vocês Perderam O hábito De sentir as coisas Ele descobriu Milhares de remédios Para milhares De doenças Numa única vida Se ele não tivesse O sentir Seria necessário Dez ou quarenta Vidas Para ele poder descobrir Metade do que ele descobriu Ele contava Que ele chegava Perto de uma árvore E sentia O que é que Aquela árvore Poderia fazer O que é que Naquela árvore Haveria de bom Para ele extrair Que pudesse curar Uma doença E ele diz Que a árvore dizia Minha casca É bom para tuberculose A outra árvore dizia Minha folha É bom para bronquite Minha raiz É um antibiótico Ele sentia Aí as pessoas Vão olhar para mim E falar Mestre Mas isso é loucura Como que eu posso sentir? Do mesmo jeito Que você sente A atração Por uma outra pessoa Do mesmo jeito Que você sente O sabor De um alimento Na sua boca Do mesmo jeito Que você sente O aroma De um bom perfume Você perdeu Sua capacidade De sentir Ou você só sente Aquilo que você quer? Você mal se acostumou A ser dependente Do gosto alheio Porque alguém Gosta de lavanda Eu também gosto Descubra meu filho Em você Seu talento Para que você Descubra Qual é O doce Gosto Da sua vida Não da dos outros Você já pensou? Você chegar perto De uma planta E sentir Isso é Grandeza espiritual É capacidade Que o ser humano Tem e não usa Você não sente inveja? Mas o ser humano Só sabe sentir Coisa ruim Ele sente dor Ele sente isso Mas Conversa com as pessoas Fala Você tem sentido A alegria Bem pouco Bem assim Bem pouco Sabe? Bem pouco E você tem Muita Muita angústia Muita angústia Tem pessoas Que reclamam Eu não consigo dormir Que bom Que você não consegue dormir Porque você veio Para esse mundo Para viver Você não veio Para dormir Meu filho Tem pessoas Meu filho Que parecem Jacaré De beira do rio Dez horas da manhã O sol está esquentando O couro E está lá E a vida está passando Sabe? A vida não está passando A vida está fluindo E você está ficando No quase morte No quase morte Olha, quando você Ficar mais velho Bem mais velho E você dorme Sabe? Aí você já fez Tudo que você tinha De fazer E você já pode Até descansar Dormir Pergunta Se uma pessoa Terceira idade Quer dormir Ela quer viver Até isso Você tem que sentir Sabe? Sinta Meu filho Um pouco mais De amor Por você Sinta Uma necessidade Extrema De estar Só com você Se você Não for capaz De se aguentar Sozinho Meu filho Ninguém vai conviver Com você Você tem que entender Que se você Não se aguenta Quem é que vai te aguentar? Por isso que Determinadas pessoas Chegam em rodinha De conversa E parece que chegou Vou falar uma coisa feia aqui Mas é uma coisa natural Parece que chegou Um cagado Verdade As pessoas Desfazem a roda Imediatamente Porque você é um chato E sabe por que você é um chato? Porque você não experienciou Viver com você Para você ver O quanto que você é chato E aí você acha Que os outros Têm que te aguentar Quando você For capaz De viver consigo Meu filho Você entender Que você Consegue te Suportar Você vai ter Começado A sua caminhada Na sociedade Se você é capaz De se aguentar Meu filho Qualquer pessoa Vai Vai aguentar você Porque até mesmo No relacionamento Quando você For se relacionar Com alguém Você não vai lá Com sentimento de posse Você não precisa dele Você não quer Tomar ele por assalto Você quer simplesmente Compartilhar com ele Uma experiência A dois Não tem aquela posse Você necessita De tanta atenção Do outro Porque está faltando A atenção de sua Em você Isso é natural Experimente Ficar só Meu filho Só Experimente Você está Precisando Ser ouvido Por você mesmo Você está Precisando Ser confrontado Com a sua Rabugice Sabe Tem pessoa Que tem prazer E fala Eu sei que eu sou chato Se você sabe Por que o outro É obrigado A aguentar você Olha Eu sou cheio De mania O problema é seu Com a sua mania Meu filho Ninguém é obrigado E viver com sua mania Não Vai se orientar Vai se orientar Larga de ser chato Seja natural Deixe que as pessoas Sintam-se bem Próximo de você Deixe que as pessoas Sintam Meu filho Que a sua companhia É algo agradável Que o assunto Que você tem Pra falar com as pessoas São assuntos Meu filho Que eleva A energia das pessoas São assuntos Que quando você Está conversando Alegra as pessoas Você não é corvo Meu filho Para ser Mensageiro De mau angoro Não Porque tem pessoa Que não passa Nisso Quando não está No mau angoro De si Está no mau angoro Você sabe Fulano Eu vou ferrar com ele Você sabe Se eu pudesse Eu matava Você sabe Esse ódio É um ódio tolo Quando você Sente ódio De alguém Meu filho Significa Que você Não viveu Consciente Quando você Teve com essa pessoa Porque se você Tivesse consciente Não teria motivo Nenhum Para hoje Ainda você Carregar uma ferida Em você Que é um ódio Todo Você acha Que seu ódio Vai mudar alguém Me conta Aonde é Que existe Na face da terra Alguém Que conseguiu Mudar alguém Não existe A pessoa Só passa Por uma transformação A partir do momento Que ela se dá conta De que ela Necessita mudar Ela Não você Conselho Não resolve Como que você Pode dar experiência Para alguém Meu filho A pessoa Tem que entender Uma coisa Dê valor Naquilo Que você Tem agora Porque te pertence Até esse momento Porque Mais cedo Ou mais tarde Isso vai voltar Para onde veio De onde veio Assuma Meu filho De uma vez Por toda Uma consciência Meu filho De que Vou chegar Aonde eu Pretendo chegar Mas por conta própria Sem dependência Sem dependência É por isso Que vocês Põem defeito Nos outros É por isso Que vocês Põem defeito Nos outros Para tirar o peso Da sua incompetência Então é alguém Que te atrapalhou É alguém Que está fazendo Saravá Para você Sempre tem Alguém Sabe Por que Que sempre Tem alguém Porque você Está faltando Você está faltando Meu filho Parem de uma vez Por toda Com essa choradeira De vocês Deus não vai ouvir A questão é você E você É a partir de você Se você permite Não reclame Mas se você fez Assuma 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 para você Não fica contando Para os outros Olha eu acho Que eu errei Não vai resolver Meu filho Não vai resolver Aquilo só vai crescer Você fez Teve consciência De que fez Fala Epa A partir desse instante Eu voltar De fato Ao viver A cores Em todas As minhas ações Tudo que eu for fazer Eu vou fazer Consciente Aí não vai ter arrependimento Lembre-se Do que eu falei A consciência Faz com que O errado Não exista Na consciência O errado Deixa de existir Se sua vida Está no caos Meu filho Aqui ó Mas pensa no caos Você tem que lembrar De princípios Do universo Antes desse maravilhoso Universo existir Reza a lenda Que havia caos E escuridão E foi o caos Que permitiu Que a maravilha Acontecesse Faça isso Com a sua vida Também Em vez de ficar Se lamentando E chorando Meu filho Sorria Para todos Esses problemas Fala a vocês São tão pequenos Que eu não me dou O luxo De me preocupar Mais com vocês Eu tenho talento Eu tenho o DNA Divino em mim Eu sou co-criador Da minha situação Portanto eu vou criar Uma nova regra Uma nova situação Para mim Quando vocês Meu filho Eu tenho arrependimento Quando vocês Se arrependem Meu filho Vocês se jogam Na miséria Vocês não tem noção Do quanto Que vocês se abaixam Quando vocês Se arrependem De alguma coisa Sabe É É a sua falência Como ser divino Que você é É o reconhecimento Da sua incompetência Da sua consciência Que deveria estar alerta E não esteve Tem pessoas Que estão falando Para o aparelho Muda a data Do encontro Por causa da pandemia Eu quero que a pandemia Se pandeme Meu filho O espírito faz a coisa Com a consciência Dia 20 Quando nós formos Fazer nosso encontro Meu filho A coisa vai estar Vai estar boa Vai estar tranquila O espírito não sabe É Usar a mente Como vocês Uma mente medrosa O espírito age Com a luz E isso vocês Deveriam fazer também Em vez de ficar Tentando ajudar os outros Meu filho Em vez de ficar Tentando dar doutrina Para os outros Em vez de ficar Tentando Se aparecer Para os outros Você deveria Se aparecer Para si Essa é a regra Cuide de você Cuide da sua vida Se ilumine E a luz Que você alcançará Através da sua iluminação Fará bem Para os cegos Que estão andando Por aí na escuridão Com luz própria Mas que não acenderam A candeia Aí você pode Se orgulhar Da sua luz Quando você passar E muitas pessoas Seguirem a sua luz Há esse orgulho De você Significa Que você está Cuidando de você Se os outros Estão te seguindo Meu filho Bom para eles Mas melhor Para você Se não está Andando com luz Alheia Se for ensinado Meu filho A andar com luz Alheia Pare com isso Vocês não precisam Disso Me desculpe Meus irmãos Espírita Porque eles Deveriam estar Em outra consciência Vem com essa conversa De hospital espiritual Cuidando de desencarnado De covid Vai bater a cabeça Na parede Vai bater a cabeça Na parede Eu disse Que as coisas Que se vão daqui Voltam de onde veio Vocês vieram Da fonte criativa Da perfeição Se vocês desencarnam Aqui meu filho A coisa da matéria Ficou aqui O seu espírito Não é doente Acorda para a vida Você vai ficar Em hospital Coisa nenhuma Isso é mentira Você volta Para a luz Meu filho Luz por acaso Precisa Você está fazendo o que Tomando vacina Contra covid Para com essa sandice Para com essa loucura De onde que tiram isso Que o espírito Está precisando De oração Lá do outro lado Se ele não rezava Aqui Você acha que Sua oração Que ele nem te conhece Vai resolver Lá do outro lado Meu filho Sabe Vocês ficam engolindo Essas coisas Goela abaixo E ninguém fala nada Está na hora Da espiritualidade Falar que isso é loucura O próprio Mestre Dos espíritos Chamado Jesus Cristo Disse com todas Disse com todas as letras Deixe os mortos Cuidarem dos mortos Vai cuidar de você Que está vivo Porque senão você vai ser o próximo Eu estou falando isso Em luz Em luz Em perfeição Voltou Seu corpo Ficou aí Que o vírus Detone ele Faça o que ele quiser Com o seu corpo Mas você não Não está lá em hospital Meu Deus A pessoa é entubada Aqui Morre Não é nem velado Vai lá Bater asa no céu Vai chegar lá Quem que é o médico lá O doutor Fritz Vai lá entubar Sua alma De novo lá Vai se entubar Aqui na terra Meu filho Deixa nós em paz O espírito tem mais o que fazer Sabe Esse dia uma pessoa Numa palestra minha Disse que As pessoas tem que ser Igual o burro tapado Tem que ser É melhor que seja Igual o burro tapado Do que ser igual Essas ovelinhas comandadas Você disse burro tapado Meu filho Porque você nunca montou No burro Monta no burro E deixa ele empacar Vamos ver se você Desempaca ele O burro se manda Você não se manda Você vive atrás de crença Sai fora dessas crenças Vai buscar a força De Deus em você O Deus interior Está em você Vai fazer as coisas Acontecer a partir de você Meu filho Não tenha dúvida Do amor divino Porque ele habita em você Porque se ele não habitasse Você não estaria vivo Não tenha dúvida Desse amor Mas ele é muito maior Do que você imagina Não tenha a menor dúvida De que a fonte criativa Cuida de você Com muito amor E carinho Zelo Respeito E proteção Mas você é livre Para fazer as suas escolhas Você é livre Para fazer o que você Bem entender As consequências Serão sua Mas não castigo E não faça Autocrítica Autocrítica É coisa do passado Já foi Não resolve Tenha consciência De tudo que você fizer Esteja presente Aqui e agora E cuide de você Cuide de você Cuide de você Essa é a regra Cuide de você Meu filho Cuide de você Vai pensar Que o anjo de guarda Que inventaram Que não tem consciência Não tem olho Não tem ouvido Que não sabe Como crescer Não cuide de você Como? Não existe um anjo de guarda Meu filho Existe Uma comitiva Imensa De trabalhadores Da luz Que cuida Dos seus irmãos Que aqui na terra Estão encarnados Que cuida Meu filho Que ama vocês Que chama vocês Pelo nome Que dá muita risada Com as besteiras Que vocês fazem Mas também se alegra Com os milhares De acertos Que vocês Têm feito Nessa existência E quando vocês Saírem daqui Retornarem Para lá Vocês serão Acolhidos por eles E vai ser Uma grande festa Alguém que veio Voltou E outros virão Agora se você Quiser ir para o hospital Tudo bem Já pensou Meu filho Você ficar Entrenado Dois meses Sem poder receber Visita Vai lá Para o Tudal Louco Para encontrar Seus antepassados Não pode Porque você está Internado Entubado Pelo doutor Fritz Não meu filho Para Para com essas loucuras O mundo está Em outra consciência O mundo está Em um despertar Espiritual Muito grande É por isso Que você está Sentindo dor No peito É por isso Que você está Sentindo constante Dor de cabeça É por isso Que você está Sentindo incômodo Na madrugada É por isso Que você está Acordando várias Vezes na noite Não sabe Não sabe por que É por isso Que você está Pensando Que você está Sofrendo o coração Porque Seu coração Está doendo Isso não é Nada disso Meu filho Isso é mudança Planetária É a energia Que está mudando E a medicina Inventando doença Atrás de doença Para justificar O que eles não sabem É criança Que nasceu Com síndrome Disso Síndrome Daquilo Síndrome Daqui um dia Ao invés De o ser humano Ser chamado Terráqueo Ele será chamado De que? Síndromero Deve ser É o rei Da síndrome Síndromático Síndromático Deve ser isso Quem respondeu Síndromático É o Cristo Então ele sabe Sobre a criação Parabéns Cristo É que tem um médium Aqui que chama Cristo Viu meus filhos Mas se o Cristo Falou Quem sou eu Para enquanto Cristo Deve ser isso Acordem meus filhos Para a vida Que a vida Está aí Louca Para ser vivida Intensamente A vida Está chamando vocês Para que vocês Se libertem Meu filho Desse medo A vida Está chamando vocês Para serem pessoas Mais amigáveis Consigo E a partir Desse Tornar-se amigo De si Poder distribuir Esse elo De amizade Eterno Que há Entre o ser humano E aqueles que estão Do outro lado Do véu Teus antepassados Estão vivendo Essa experiência Com você Você não está só E se alguma coisa Está dando errado Na sua vida Meu filho É por um único motivo Você não está consciente Você está vivendo Do passado Você está vivendo Com culpa Não se arrependa De nada Do que você fez E muito menos Tem a culpa Daquilo que você Deixou de fazer Não fez Não fez Vamos fazer A partir de agora É isso que interessa É essa consciência Que vocês têm que ter Mas vocês Precisam assumir Responsabilidade Primeiramente Com você Você precisa Gostar de você Se você Olha para você E se sente Um ser triste A tristeza É você Que está causando Olhe para você E lembre Da mulher feliz Que já foi Outrora Olhe para você E lembre Da pessoa Que teve posses Outrora Ela está aí Ela pode vir à tona Novamente Basta você Reconhecer ela em você Basta reconhecer O homem virtuoso O homem vencedor Que há em você Ele não morreu Essa é a palavra Da lei Reconheça A grandeza Do seu ser Você é muito maior Do que você imagina E não fique tentando Empurrar a vida A vida A vida tem começo E fim Nem meio tem Isso é tolice A vida tem começo Meio e fim Então me fala Onde que é o meio da vida Se você não sabe Que dia que você vai morrer Sabe umas tolice Das pessoas Se preocupar É eu acho que agora Eu ladeira abaixo Você é o que meu filho Bosta de elefante Que aquele bizarrão Fica levando ladeira acima Escapa Ladeira abaixo Então se você é Dessas pessoas Que pensa Me desculpe Mas você não é um ser divino Você é um besorro Rola bosta Me desculpe Mas é isso Pare de tentar Empurrar a vida Da sua para cima Pare de tentar fazer as coisas Acontecerem na hora Que você quer O universo é bondoso O Deus que habita em você É grandioso E ele sabe a hora certa Do seu socorro chegar Ele não deixa ninguém esperando Mas ele chega na hora Que tem que chegar Nem um minuto a mais Nem um minuto a menos Então um conselho Permaneça em casa Permaneça consciente Porque talvez a hora que ele chegar Você possa estar aí no mundo Atrás de sonho e fantasia E não esteja em casa Quando a sua bênção chegar Permaneça consciente Permaneça atento E o resto É só deixar fluir Que o mar te espera Você é um rio E sabe o caminho para o mar O rio não se perde do mar Ele vai Se estiver represado Mais cedo ou mais tarde Você seguirá o caminho Ninguém Ninguém, meu filho Vem a esse mundo Para começar uma vida E não terminá-la Todos que vieram Antes de vocês Teve um início E teve um fim E com você Não vai ser diferente Então aproveite Esse período Que você está Nesse percurso E vive intensamente Cada instante Da sua vida Porque é isso Que vale a pena Sem autocrítica Mais consciente Alerta E atento Creia nisso Porque assim é